Fala galera, Mateus Nalis, vocês vão me dar mais um vídeo, galera eu esqueci de começar o meu vídeo lá, vai ser minha índola no chulinho, galera Galera, antes do texto, like, se inscreve no canal, e deixe muito gostei, porque esse vídeo ó, é épico Você pode falar do meu vídeo, você, muito, muito obrigado, a gente te divertir muito juntos, queria muito te dar uma passa, tipo, aí eu consegui te dar uma passa, a gente te divertir muito, muito juntos Fiquei muito feliz quando encontrei você, de novo, eu nem sei qual é a vez, sabe, eu acho que é a segunda vez que eu encontrei a você, galera Muito, muito obrigado por você, eu fiquei muito feliz de ter te encontrado de novo E galera, o chulinho, agora eu tenho que falar do chulinho, chulinho, muito, muito obrigado por você ter só onde tá na quimosa, sua fã se você não tá na quimosa Niquel, eu não tô, quer dizer, eu não andei só assim, porque eu não tô perto, mas se você tá em cima, você ter só, você ter uma celulada na quimosa Eu quase cair pra trás, tipo a vente também, que não tem como só cair pra trás É, por você ter me ensinado a cantar de Minimoto na Terra, me dado um montão de dicas, agora já tô meio que conseguindo Parar só assim na Minimoto, eu vou entrar de Minimoto esse dia, se eu já tem você aí no meu store É, eu tentei, eu, o meu pai tava segurando, aí ele, aí ele soltou, aí eu consegui Muito obrigado, chulinho, por isso também Aí eu tô muito, muito feliz, tá, chulinho, que você vê o sofá, fica de pilotos Só pra eu ir lá, e eu e a fãs, eu fiquei muito, muito feliz Galera, assiste esse vídeo inteiro, porque vocês precisam ver o que o Chulinho fez Ele soltou eu, e minha irmã, e minha outra irmã, pelo que eu lembro Foi muito massa, teve uma vez que ele soltou, eu tava olhando pro lado assim Nossa, eu só vi, ele assim, aquele tipo, entorta a moto Aí vai, eu só vi o Renan, o Renan Violino fazendo Os dois são muito bons Você é confiante? Não Então fala, acelere Bora, Atelzinho Bora Foi legal? Foi Ficou com medo? Não ficou com medo? Não fui Na rua você vai andar de rua comigo então, de Harley Aham Porque essa daqui é a fichinha, né? É Quem pilota melhor? O Juninho, né? Os dois Os dois O Juninho dá mais confiança, eu sou mais doido Eu sei que vai defender você, menino O quê? Quem anda melhor? O Tio Ovas? Os dois Os dois Os dois Os dois Ele nunca mais escolhemos Então vamos acelerar mais, o que a gente faz? Você quer ver eu andar com a moto grande? Hã? Quer ver eu andar com a moto grande? Quero Então vamos lá, vamos andar com a grandona grande Tá Vamos O que a gente quer ver a moto fazendo? O que a moto faz de moto pra você mais gosta? Com a cancha e rampar só Você quer ver eu rampar? Eu vou tentar rampar Tá Esperei Hã? Gostei 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 É muito diferente da minha Se eu guardo acelerar, ela não pode acelerar muito Você não pode acelerar muito Você não pode acelerar muito Você não pode acelerar muito E aí carinha, será que vai lá vai mais? Nossa, foi boa. Foi boa? Foi. Muito alta, né? Não é muito, voou. Imagina você fazendo isso. Cabe você embaixo. Aí carinha, agora vai. Ai meu Deus, presta atenção. Essa foi canto. Foi grande? E aí? Essa foi massa. Foi? Foi. Tá feliz de você ver a avança dando salto? Tô. Quer pular assim um dia também, Geraldo? Quero. Então a gente vai ter que ver pra você vir treinar aqui. Senão não vai ter jeito. Não tem como pular sem treinar. Não tem como pular, velho. Bora lá? Muito bom. Muito bom, filho. Olha lá, vai virar aqui. Cara, o que que você vai fazer agora? O Juninho vai pular. O Juninho vai te pular? Olha o pulo. Meu Deus. Sai, eu tô aí. Olha lá, lavei, filho. Lavei, lavei. Uuuuuh. Aí, Matheus. Vai, egg. Egg. Passa muito longe. Ai, que delícia. É legal, né? Passa muito longe. Passa, passa muito longe. E aí, filho? Foi muito fácil. Oi, Julinho. Ele fica em pé. Eu tô aqui no chuninho, na pista dele, ó. Passa de terra, ó. Como vocês podem ver. Ó, minha mini modeta avança ali, ó. Vocês gostaram? Eu tô aqui com a avança, né, Vans? Eu tenho um piloto novo agora. Não largo mais dele. Não largo mais. Acelerou muito, hein? É. E aí, carinha? Bora ver o tio andar agora? Bora. Já tinha visto alguém andar antes assim ou não? Não. Tá preparado? Tô. E se o tio cair? Caiu, né? Você vai dar risada? Não. Não, pode rir. Tem que rir. Não, não vê aquela mau elemento ali, não. Eu vi o tio aqui. Dá risada se ele cair, Matheus. Se o tio cair, você pode rir. Tá. Beleza? Então eu vou ali na pista ali. Você vai ficar lá onde vocês estavam lá. Aquela hora. Beleza? Beleza. Então bate aqui. Yeah. Gente, olha a alegria dele. Ele é pequenininho, ó. Ficou um motão pra você, né? É. Ela não dá os dois pés no chão? Não. Mas você consegue equilibrar só com o pé? Acho que é isso. Nós vamos te ensinar então, tá? Tá. Hoje você vai aprender. Tá bom. Esse eu dou conta, gente. Ele se equipou todo. E vai que vai. A bota dele é do mesmo número da minha. Vai vendo. Os dois calçam 34. Não, você calça 30, né? Que a sua tá maior. Uhum. A minha é o pé de gnomo mesmo. Você é meu piloto de hoje? Quem pilotou comigo hoje? Eu. E aí, curtiu ou não? Curti. Quer mais ou não? Quero. Então eu vou te esperar, hein? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Vai lá na sua moto. Sobe lá nela pra gente finalizar aqui. I remind you of the bad times. I've been blinded by the gaslight. I've been blinded by the... Last night I said some shit. I can't take back a little bit of something. You know that? Been 40 minutes. Now I gotta quit. I guess I did it for the hell again. Smoking like a monster. Need a little, gotta take a little edge off. Before you turn into a monster. Been on this shit all day. Now it's gonna cost ya. Figured this out. What you're all about. And now I'm gonna block ya. Don't need that gas. No brakes. That night. I've been haunted by the past nights. I remind you of the bad times. I've been blinded by the gaslight. I've been blinded by the gaslight. Whatever feels like something's gonna end. Se inscreva no canal